De imediato, eu queria passar a palavra ao presidente Rodrigo Chamon, do Tribunal de Contas do Espírito Santo, essa jovem liderança do Estado, que eu particularmente acompanho há muitos anos, e fico feliz de você estar nessa posição. O Estado está ganhando muito com você, tá, Rodrigo? Obrigado. E suas palavras, por favor. Bom, bom dia a todos. Primeiro, agradecer o convite. O Tribunal fica muito honrado de poder participar desse evento importante, que é discutir o futuro dos municípios, do Estado e das pessoas. Quero parabenizar mesmo, porque atitudes como essa vão criar cultura, vão fazer a gente refletir e criar aquele caldo de cultura, que a gente precisa tomar cuidado com esse dinheiro que passa rápido, né? Queria saudar o SEBRAE, o Luiz Toniato, saudar a Amunes, o prefeito Jones Cavalieri e a Emanuela, que é quem executa a secretária executiva, executiva da Amunes, e saudar a FINDES, Léo de Castro, que tem feito você e sua equipe uma gestão brilhante, e dar um grande abraço nesse amigo, que é o Duval. Há muito tempo a gente vem discutindo, né, o Espírito Santo, não só discutindo, mas realizando também, né? Saudar os palestrantes, doutora Kelly, Luiz Cláudio e o Cláudio Madureira. Eu fiquei pensando, quando o tribunal foi convidado, que tipo de contribuição que eu poderia dar neste momento. Então, em 2018, eu fui relator das contas de governador, e pela primeira vez, as contas de governador, eu determinei a inclusão de um capítulo sobre participações governamentais, royalties e participação especial. E ali, nós deixamos claro qual a posição do tribunal de contas em relação à utilização desse recurso. Foi um debate muito rico entre nós, conselheiros, e eu acho que isso aí ficou aí para a nossa história. Então, são recursos que são voláteis, são finitos e são incertos. São voláteis por quê? Porque respeitam regras de mercado, que são altamente competitivas. São finitas, porque um dia esgotarão. Já falamos nisso aqui, vocês já falaram. E são incertas, porque não sabemos até quando esses recursos serão nossos, porque parte dele está judicializado. Uma coisa que a gente precisa prestar atenção também é que as receitas de royalties, que um dia acabarão, todos nós concordamos, ela não pode ancorar e não deve, não é recomendável que ela ancore despesas correntes, nem no Estado e nem nos municípios. Por exemplo, eu fiz um estudo que eu fui relator dessas contas de governador e busquei lá de 2003 para cá e fiz uma conta simples. Há muitos gestores aqui, então eles sabem do que eu vou falar. O resultado orçamentário é o quê? É você pegar a receita realizada e diminuir de despesa empenhada. É um indicador simples, mas mostra como que você toca o seu fluxo de entrada e saída na gestão pública. O que eu pude verificar quando estudei a matéria naquela época? Que quando a gente tira a receita de royalties e participação especial e mantém as despesas no mesmo tamanho, nós passamos de 2009 para cá a ter todos os anos de forma recorrente deste primário. Então, há de se ter um cuidado com isso, porque as receitas de petróleo e gás, elas têm também uma certa capacidade de desfigurar os resultados orçamentários, de dar uma falsa sensação de que as coisas estão indo muito bem. Estão indo bem. Mas no dia que acabar o recurso, pode não ir mais bem, né? E deformar resultados fiscais, por exemplo. Ela compõe a receita corrente líquida. Aí o sujeito fica animado, vai lá e dá aumento em despesas com o pessoal, que é o nosso maior problema, tanto no Estado, quanto nos poderes, quanto nos municípios. Nós não temos problema de endividamento. O Espírito Santo é um dos Estados menos... Está entre os três menos endividados do país. Esse não é o nosso problema. Mas despesa com o pessoal é, tanto para o Estado, quanto para os poderes, quanto para os municípios, que é uma despesa rígida. Ela é como se fosse um granito. Para você conseguir mexer naquela despesa ali, é uma pedra de granito, uma rocha. É muito difícil. E, lamentável, e neste caso, royalties e participação especial compõem receita corrente líquida e dá uma margem falsa, porque esse recurso não pode ser usado para despesas com o pessoal, dá uma margem falsa, e a gente pode aumentar a despesa com o pessoal. Então, por exemplo, eu fiz uma simulação, se nós tirarmos os recursos de royalties e a receita de petróleo e gás natural, tanto o executivo quanto o judiciário, o Ministério Público, passam a ultrapassar os limites da lei de responsabilidade fiscal. Então, a gente não pode contar com esse recurso como parâmetros fiscais. E o que a melhor experiência internacional, e isso já é muito estudado, nós temos dois cenários. Nós temos o caso da utilização, que é da maldição do petróleo, Venezuela, alguns países da África, e temos países que utilizam bem o recurso. E o que é utilizar bem? É pegar esse recurso, que é finito, e investir pesadamente para tornar a economia, que é perene, competitiva. Então, petróleo passa, mas pode deixar o dinheiro ali durante um tempo importante para consolidar arranjos produtivos que vão ficar para sempre e tornar aquela base produtiva, aquele estado, aquele país, muito mais competitivo. Então, é uma grande janela de oportunidade. Então, as receitas de petróleo e gás, elas têm essas duas faces. Se mal compreendida e mal estudada, ela pode causar dano. E temos exemplos também no Brasil. O estado do Rio de Janeiro, os municípios do Norte Fluminense. Eu não vou entrar nos casos concretos do Espírito Santo, porque um dia eu vou julgar. Então, eu vou evitar de falar do Espírito Santo. e temos exemplos bons notadamente fora do país. Mas tem estudos vastos sobre isso. Investir em capital humano, investir em infraestrutura, investir em ciência e tecnologia, essas coisas, em educação, essas coisas ficam para sempre. Então, a gente precisa aproveitar essa poupança para fazer esse tipo de investimento e tomar muito cuidado com despesas correntes. Por exemplo, o Brasil, ele arrecadou, aí eu estou falando do que estava no voto, que eu relatei, entre 1995 e 2017. 175 bilhões de reais. Há valores lá do IPCA de dezembro de 2017. O Espírito Santo, no mesmo período, arrecadou 15 bilhões. E o que a gente pôde perceber? Aí eu estou falando de 97 a 2017. A gente pôde perceber uma certa dificuldade para identificar onde foi parar, em que foi investido todo esse dinheiro. Então, isso não ficou claro. Essa é a primeira constatação dos nossos estudos, dos estudos do Tribunal de Contas. Então, há necessidade de um choque de transparência na utilização desse recurso. Precisamos saber como que eles entram, quais são os valores, a oscilação, fazer perspectivas, cenários. E precisamos saber também em que ele é gasto. Então, considerando 15 bilhões, certamente eu acho que nós não podemos afirmar que esses recursos construíram portos, construíram ferrovias, construíram aeroportos, estradas estruturantes, por exemplo, para a logística do Espírito Santo. Então, a gente precisa prestar muita atenção nisso. O conceito de como vamos gastar, como vamos gastar, aí dá um choque de transparência fiscal. Outra coisa que a gente deve chamar atenção, com o advento do pré-sal, houve muita pressão para a evolução legislativa no Congresso Nacional. Então, em 2012, houve lá a redistribuição das participações governamentais, está judicializado, em todos os entes federativos. 2013, por exemplo, evoluiu para uma destinação específica, educação e saúde. Estou aqui dando apenas algumas pinceladas, porque são poucos estados que produzem e muitos que querem os frutos dessa produção, pelo menos dessa compensação. Então, devemos atentar para os impactos dessas receitas no resultado orçamentário. Não podemos acostumar ou acomodar as despesas correntes, ancorá-las nas receitas de petróleo e gás. Isso não é prudente, isso vai dar errado quando os recursos acabarem. E também não podemos contar com essas receitas para dar margem fiscal, sobretudo, para dois tipos de despesas. Despesas com pessoal e despesas de caráter continuado, obrigatórias de caráter continuado. Então, todos esses alertas foram dados no voto, acompanhado pelos meus colegas, conselheiros, e nós ingressamos, então, o capítulo de royalties de petróleo, receitas de petróleo e gás natural. Então, todos os anos, este tema é avaliado em contas de governador. Isso é importante, porque o petróleo e gás é meio que o terceiro ciclo da nossa economia. Café, grandes indústrias, e petróleo e gás com essa base econômica diversificada que o capixaba, com muita competência, foi capaz de construir. Então, eu acho que essas são algumas alertas, algumas reflexões que nós fizemos nesse julgamento, nessa apreciação de contas de governador, que estarão aí presentes as mesmas discussões mais atualizadas todos os anos lá no Tribunal de Contas. Muito obrigado pelo convite, obrigado por esta oportunidade de estar falando sobre coisas tão importantes para o futuro do Espírito Santo. Obrigado.